Eu estou com o vereador Alex Chaves, do MDB, que é líder do Executivo na Câmara, e essa manhã o item 3 da pauta trazia um projeto de lei complementar, número 2.215 de 2023, que é de autoria do Executivo e que foi apresentado porque seguia uma recomendação do Ministério Público que pedia a retirada de um membro do Legislativo do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Qual é a posição do líder do Executivo e, evidentemente, também do Executivo diante dessa... esse projeto não passou, acabou sendo rejeitado. A administração pública precisa seguir aquilo que determina a lei. É dessa forma que o prefeito Alexis Maia trabalha, a procuradoria jurídica do município também. Então, houve um entendimento do Ministério Público a respeito dessa pauta, dessa matéria, colocando que o vereador tem mais uma ação fiscalizatória do que uma ação de participar de decisão de conselhos comunitários, no caso, o Condema. Houve bastante discussão, eu entendo o ponto de vista dos vereadores, em alguns pontos eu até concordo, mas a recomendação feita nos leva também a outras meditações, de como que deve ser a função do vereador em relação a esses conselhos. É uma participação com o direito a voto, é uma participação com o direito a fala, depois de uma matéria aprovada lá naquele conselho, que às vezes não tem o entendimento aqui nessa casa, como isso deve ser tratado. Enfim, são relacionamentos que realmente precisam de bastante exercício democrático para acontecer. Eu defendi o projeto, a ação do Ministério Público, para que fosse retirado, mas entendendo os pontos divergentes. Foi derrotado, agora o município deve encaminhar ao Ministério Público a decisão que foi tomada, o prefeito não pode mudar um conselho ou mudar uma lei sem aprovação da casa, e vamos ver os encaminhamentos que serão dados. Olha, o meu olhar é de que o Conselho de Meio Ambiente, ele é um conselho criado muito antes da lei federal criou os conselhos. Ele é um conselho, um dos primeiros do Brasil, e ele reúne todas as forças vivas que lutam pelo meio ambiente, tanto as que são parte do poder público, quanto aquelas que fazem parte da sociedade civil organizada. E não só do poder público municipal, mas também do poder público estadual e empresas públicas concessionárias. Ora, ela não é um órgão do poder executivo. E foi neste ponto que se baseou a recomendação do Ministério Público. Ele considera o seguinte, que o poder legislativo é um poder separado do executivo, como de fato é. E de que, portanto, o poder legislativo não deveria participar de um órgão do poder executivo. Acontece que o Conselho de Meio Ambiente, na minha compreensão, não é um órgão do poder executivo. Ele é um conselho que trata do meio ambiente, de todas as forças envolvidas com o meio ambiente, das quais um poder como legislativo deve se fazer presente, assim como membros do poder executivo deve se fazer presente. Então, na nossa maneira de entender, o Ministério Público, caso perceba, e eu acho que vai perceber isso, de que o Conselho de Meio Ambiente, especificamente, não é órgão do poder executivo. Ele não tem o comando. Ele não pode nem, inclusive, exercer a presidência do Conselho de Meio Ambiente. O Conselho de Meio Ambiente não pode nem ser presidido, como acontece em outros conselhos, que têm conselhos que a presidência é do poder executivo. Esse é um conselho diferente e é por esta razão que a gente considera que a presença do poder legislativo com direito a voto é fundamental. Caso, eventualmente, aconteça essa ação de inconstitucionalidade, que venha a mudar essa realidade que nós temos aí hoje, sabemos que existem, em Maringá, temos dezenas de conselhos e os vereadores participam, efetivamente, de quase todos eles. Isso abriria algum tipo de precedente para que nos outros conselhos também acontecesse a mesma coisa? É possível. É possível, sim, de que se a Justiça considerar de que, de fato, o poder legislativo não deve fazer parte de nenhum tipo de conselho, o poder legislativo vai cumprir com muita tranquilidade, até porque nossa função de estar próximo da população, de acompanhar as demandas da população e de ter essa visão fiscalizadora do executivo vai continuar acontecendo. Mas hoje eu considero que, no caso específico do Conselho de Meio Ambiente, a participação do legislativo é muito importante para poder debater as questões do meio ambiente, que são fundamentais não só para o Poder Executivo, mas para todos os poderes da União. Legenda Adriana Zanotto